Pede para se inscrever, olha para cá, fala alto e pede para se inscrever. Pede para se inscrever, olha para cá, olha para cá, olha para cá, calma. Você botou o nome aqui? Ainda vou colocar, filha. Mas você botou o nome aqui da mãe? É. Tá? Uhum. Também? Veio. 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 Folha de ofício, filha, rosa. Folha de ofício, filha, rosa. Uma cola. Tá? Uma cola. Glitter. Vira para cá. Vira. 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 Olha. É. Você já abriu, né? Olha para cá. É. Olha para cá. Você está querendo estudar, né? Eu gosto de usar a massinha. Hum. Deixa eu ver. Olha. É só na escola, filha. Deixa aí. Vai falando as cores da massinha. Marrom. Verde. Azul. Verde. Ararel. Branco. Verde. Azul. Azul. Branco. Marrom. 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 Verde. Marrom. Marrom. Laranja. Laranja. Rosa. E preto. E preto. Isso aí. Papel. Ah, esse daí é EVA, né? É. EVA. Aqui abre não, filha. Não, não abre não, filha. Senão vai ser ruim para guardar. São dois EVAs. Um vermelho e um amarelo. 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 Todos querem vermelho. Não tinha um átrio, só tinha um vermelho e um amarelo também. Absolutivo. Aí temos a sua mochila. Eu vou mostrar para ela, a chave que eu febrei. Que lindo. Bebeido lindo aqui. Olha, eu quebrei essa chave. Bem olhando. Que lindo. você quebrou a chave da mochila tem que colocar de novo uma garrafa de água uma garrafa de água depois você coloca já foi, ainda falta a lancheira é muito empolgada para ir para a escola não precisa abrir não, Fê aí está faltando os seus lápis de cor canetinha que você guardou aí você vai levar o que? o que para a creche? bananinha, a água fica no bolso de fora o seu leitinho e aqui vai o que? ah é, aí vai o EVA que tem que deixar na escolinha então tá bom agora eu soco na escola e soco na escada de escudo bate na porta, você abre a porta para mim aí eu pego tudo aí eu morro na mochila sei, agora fala tchau para as meninas e pede para elas se inscreverem no canal dá um joinha dá um joinha não esqueça de se inscrever no nosso canal não esqueça de se inscrever no nosso canal tchau, tchau tchau tchau